Cada momento. Cada história. Cada conquista. Estamos sempre juntos. Nada foi fácil. Sempre estamos dispostos e batalhando para levar a nossa arte para todos os cantos de nosso Brasil. Com união, com garra, alcançaremos todos os nossos objetivos. Bom dia, eu sou Rony Brito, sou moda Faneobi de Euclides da Cunha. Há mais ou menos, há mais de 90 dias, como a repercussão do acidente, da panfarra, nós sofremos esse impacto. Não só a cidade de Euclides da Cunha, como o Brasil, e até também fora do Brasil. A gente sabe que a repercussão foi muito grande. Nós passamos por situações difíceis, estamos ainda passando. Mas, graças a Deus, com o decorrer do tempo, a gente vai tentando superar e agradecer a Deus. Infelizmente, tivemos percas. Na vida, nós temos percas e ganhos. E, hoje, eu sou uma pessoa que eu refleti muito depois do acontecido. Nossa fanfarra era uma fanfarra que a cidade tem como ícone desde muitos anos. E a gente, além de trabalhar, que na maioria das vezes uniu o útil ao agradável, a gente também trabalha por amor àquilo que faz. A Fanael de Euclides da Cunha, hoje, vem sendo agraciada pela ONG, que o pessoal se comoveu, e vem também nessa luta, abraçando com a gente. Demos essa sensibilidade e nos ajudar a permanecer essa família viva. E continuar a nossa luta do dia a dia, que é estudar na música, formar, digamos assim, pessoas mais conscientes, tentar tirar os nossos alunos desse mundão que nos... que, infelizmente, tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu agradeço muito a Deus. Primeiramente, por Ele ter me agraciado, por ter... acredito que... me deixado viver para os propósitos da vida. Acredito que eu tenho um propósito muito grande, ainda para continuar. agradecer a todos e a todas que, diretamente e indiretamente, contribuíram nas orações, nos sofrimentos do dia a dia. O pessoal da ONG, com certeza, tiveram essa sensibilidade de sair de Salvador, de vir até que nos oferecesse esse acolhimento. E o acolhimento, eu acredito que é uma das coisas prioritárias. Eu acho muito importante. dizer que a vida continua, por mais percalço que ela tenha nos dado, por mais que Rony Brito hoje, digamos assim, fisicamente não esteja 100%, mas, com certeza, emocionalmente, eu estou 100%. E não vai ser um membro, não vai ser outra coisa que vai deixar de Rony ser o Rony. agraciando, tendo os meus amigos, agradecendo a cada dia mais por essa vida, agradecendo aos amigos que estão aqui nesse exato momento, e pedir a Deus a gente muita paz, muito discernimento nessa nova caminhada que vem por aí. Ainda vem muitas emoções que a gente tem que preparar nossos corações, porque a vida é de emoções, e graças a Deus, agradecer. Obrigado. Boa noite, primeiramente. Eu sei, Léo, parabenizar pelo canal, né? Sempre inovando e a serviço do movimento. Eu já estou aqui na Foneuco desde o ano de 2016, né? Convite do saudoso professor Marcos, que nos deixou, meu amigo pessoal, foi lá em Cança Santos, opa, vai me ajudar aqui. E desde sempre, sempre participei aqui, de forma voluntária, com muito amor por essa banda. Confesso a você que depois do acidente, pensei até em abandonar o movimento mesmo, porque fiquei muito desmotivado, fiquei isolado, para falar a verdade. Mas, a medida de alguns alunos, o pessoal da unidade, o próprio governo da cidade, conversando comigo, o presidente Antônio Teles, me pediu que eu não deixasse a banda, porque é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? A gente tem um projeto aqui dentro da banda, que é de, principalmente, inovação, de melhoria musical. Mas, com esse acidente, a gente perdeu muitos instrumentos, né? E eu achei que ia ser praticamente impossível, né? A gente recomeçar esse trabalho. Foi onde apareceu o Roberto, através de João, que é muito meu amigo, e passando contato para o Roberto, o Roberto teve contato com a gente. E hoje eu estou sendo muito feliz, estar aqui hoje, nesse momento, né? Poxa, poucas bandas da Bahia hoje têm esse instrumental que a gente tem. Então, desde aquela hora que agradecer a Prenofan, né? A Prenofan, a pessoa de Roberto, né? A gente está aqui também, o João, né? Você que está fazendo essa cobertura aí. Dizer que nós, a Florianópolis, somos muito gratos, de coração mesmo, por tudo que está se fazendo com a gente. E o mínimo que a gente tem que fazer agora é se dedicar, se tormar, se vir hoje em saio aí. Eu sei que é do movimento há muito tempo, você sabe, bota uma banda, casa cheia. É difícil hoje em dia. E eu me digo, não foi só pequenos instrumentos hoje, não. Até com os cacarecos que a gente estava tocando, desde o início do ano, que a gente está tendo casa cheia, pelo contrário, a procura pela banda só aumentou. Eu achei que a galera tem medo de participar. E me dizer que todos, todos, sensação de nenhum, que estava em um acidente e que sobreviveram, estão aí hoje, tocando na forfarra. E os que não estão tocando é porque não podem. Mas ainda estão... Inclusive, a gente estava aqui até hoje em um ensaio. Então, assim, mais uma vez, na qualidade da gente da Foneobi, eu só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus por ter me dado a oportunidade de continuar nesse plano terrestre. E agradecer, depois, o Pranofon, na pessoa de Roberto e a equipe, por ter feito essa doação e ter feito essa parceria com a Foneobi. Muito obrigado, muito, muito, de coração. Hoje, na banda, é gratificante. Passar por toda a fase que a gente passou aí, esse período aí de dor, tristeza, que o que ocorreu foi o acidente. Mas estar hoje vivo, podendo compartilhar com meus amigos, tendo a felicidade de cumprir o sonho que os meus amigos que estavam comigo queriam realizar, mas, infelizmente, não poderam. Bom, me sinto muito feliz. Sinceramente, eu já chorei até aqui, porque era um sonho do nosso grande mestre aqui, Marcão, que Deus o tenha hoje. Era um sonho que ele queria realizar para a banda e hoje a gente pode estar realizando esse sonho. Infelizmente, sem ele aqui, mas é um momento muito gratificante, uma delícia muito feliz. Uma coisa que eu tenho a dizer é não desista dos seus sonhos apesar das barreiras. As barreiras você pode enfrentar, os seus sonhos você pode realizar. Não deixe nada matar seu sonho. corra atrás, bruxa todas as suas forças, todas as suas garras e vá em frente que você consegue. Bom dia. Eu sou Viviane, eu já caí, estava no acidente, dia 25 de novembro, com o ônibus da Puneo. Hoje, como vocês podem ver, meu filho está bem, graças a Deus. Três meses se passaram, meu filho esteve muito ruim, em vez de estar vivo por um milagre de Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus, muito a Deus, todos os dias, porque não foi fácil, o momento foi muito difícil, mas como todo mundo pode ver, meu filho está bem, a recuperação foi muito rápida, graças a Deus. Ainda está um pouco deslimitado, mas manda, já frequenta a escola. E é isso, que eu posso passar para vocês, para todo o Brasil aqui, Caíque está ótimo, graças a Deus. Hoje, assim, a gente é muito triste, pelos que se foram, infelizmente, a gente não queria que os nossos amigos tivessem partido, mas eu acredito que os que sobreviveram, Deus tem um propósito na vida de cada um, e Deus deu essa oportunidade, mais uma chance para meu filho, e para a gente poder agarrar com muita força essa oportunidade que Deus deu, Deus está aqui do lado da gente de novo. E é isso, se recuperando aí, daqui para frente, só, graças a Deus, vitórias. E muito agradecida também pela ajuda de vocês, graças a vocês que vieram para ajudar a gente, dar uma força a gente aqui. Só tenho a agradecer também Roberto e a todos vocês. E muito obrigada pela força que vocês vêm dando à família Flareal. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, eu fiz da punha, na sede da Faneorg, naquela banda que teve um acidente, fatalidade, no dia 22 de novembro, e tivemos aqui um mês antes para poder fazer uma parceria com essa banda. Eu sou Roberto, diretor e produtor da ONG Prenofar. Muitos conhecem essa ONG, é uma ONG que faz um trabalho social em cima das bandas e vavarras aqui na Bahia, e o objetivo principal do Prenofar é tirar o jovem a criança ou até o adulto do mundo, da delinquência do mundo, das coisas ruins, entendeu? E resgatar essas pessoas para o mundo social. Então, o objetivo do Prenofar primeiramente é esse, fazer um trabalho social em cima de bandas e fanfarras para resgatar uma coisa em cima das pessoas, entendeu? É tornar, formar músicos, futuros músicos. Na hora das bandas que eu passei, às 16, saíram muitos músicos no Pelotão e Soco, que hoje falam, os metais. e a realidade é que o Prenofar não está só preso a bandas e fanfarras, nós só fazemos um trabalho social com entidades, com creches, pai, com abrigo de idosos e todo um trabalho. O Prenofar foi fundado em 1994, fez no dia 24 de dezembro de 2018, 24 anos. se não fosse uma coisa gratificante, eu não estava até hoje enganado nessa vida de ajudar o próximo. Então, o Prenofar agradece hoje aqui a família Faneobi que é uma visita muito importante. Hoje está sendo um dia de festa, foi um dia de festa para eles, onde foi, onde chegou os instrumentais que nós doamos. Estão todos aqui, instrumentais, ainda falta chegar outros instrumentais que vão chegar essa semana, mas eu estou gostando da parceria porque está sendo uma coisa gratificantíssima. Eu nunca me identifiquei em minha vida com uma moda como essa. O objetivo do Prenofar é esse aí, é resgatar jovens, adolescentes, até crianças do mundo da delinquência, marginalidade, drogas, patrocinas e outras práticas que não condiz com a sociedade. Resgatar todos para o mundo da sociedade, o mundo como eu, o eu, eu quero ser isso, eu quero entrar na sociedade, não quero estar afastado, não quero estar distante, não quero ser desprezado da sociedade. Então, o meu objetivo e da minha equipe, da ONG Prenofar é fazer tudo isso aí. É o que todos, acredito que todos os brasileiros e pais de família queriam, queriam que seus filhos estejam nesse projeto de música, lazer, isso é um lazer. Então, o objetivo principal é esse. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus. A gente está aqui para fazer a solenidade de entrega de um material e eu sempre falo de ele, um anjo que Deus colocou na nossa vida, porque a gente sabe que a gente perdeu muito do nosso material. e há muito desejo da diretoria, principalmente de técnicas, de continuar com o negócio e a gente não teria condições se não tivesse conhecido o Roberto através de João, que já era um amigo de longa data, muitos anos dele é que a entrevista não é profissional. e quero agradecer Roberto a você por ter se sensibilizado com a nossa causa e estar se disponibilizando a sair de lá de Camarçari para vir aqui hoje e nos oferecer esse material que é de muita varia para a gente. Sem esse material realmente ficaria praticamente impossível a gente continuar os trabalhos da dona Helga. E quero agradecer nessa família aqui antes de passar a palavra para Roberto e presentear uma lembrança que o nosso saudoso amigo Marcão tinha feito em vida e infelizmente ele não conseguiu estar aqui para entregar. Por favor, venha aqui, pode, que é realmente uma tia, por favor. Salve. Eu gostaria de agradecer esse pessoal e eu tive a oportunidade e um prazer de conhecer hoje à tarde pessoas simpaticíssimas Roberto, que não é bom. E quero dizer a vocês, a gente tem que sentir privilegiado porque o Prenofam não patrocina qualquer entidade. eu sou fundador do Prenofam desde 1994 se não fosse uma coisa gratificante eu ia ter ele desistido. Eu vou mais uma falta. Não é do lavanda que a gente pode traçar. É do lavanda que a gente faz parceiro. a minha parceira tinha que era com 16 confarrados. Quantas de confarrados eu estava aí? 16 para mim. A gente vai levar você é uma ONG sem filhos lucrativos. Sabe? Sabe? Então, estou feliz muito por estar aqui hoje vim sonhando todo dia com esse dia. 24 só licitamos esses documentais que fazem outro governo diante do Luiz hoje na verdade diante do Luiz com aquela significidade que aquele rapaz tem com aprendizia apostada João que e ao propósito que como ele falou João vamos agradecer primeiro a João que se João não virem para o eu estaria doido não teria você. Hein? Aplausos 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 Sim, eu quero falar um pouco aqui sobre esses instrumentos, eu sempre quero me conhecer seu chato mesmo, então eu quero pedir mesmo um obrigado ao senhor Roberto aqui por disponibilizar esse material para a gente, estamos profissionais, a gente não tem título de músico profissional eu falo que não, mas um dia a gente chega lá, meus sonhos são músicos, estou contando aqui mas ninguém chora não, um dia eu quero ser músico e isso aqui está na minha casa, está na minha casa Eu queria entrar com a Fabiana, como aquela pessoa que foi lá, desceu no ônibus, mudou de tirar as pessoas quando eu cheguei ao local, eu falei que a Fabiana estava com os pés todos firmados, apagou o fogo nos prédios então a gente não pode ser hipócrita de esquecer das pessoas que nos ajudam, estão gravando sempre isso eu sou muito grave, então eu, a Irmã, quero te agradecer, Fabiana, por tudo que você já fez pela Fundeobi pela disponibilidade e por naquele dia você ter sido um anjo, que quem salva vidas para mim é um anjo e ela ajudou o seu anjo Boa noite meus filhos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Arrasa Boa noite 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 E assim, cada um de vocês falaram comigo e que eu mandei mensagem e que vamos orar, vamos pedir a Deus para que a gente está certo, a gente está aqui, gente. O nosso material está aqui, então eu quero agradecer esse nome de homem, com a equipe dele, porque é uma equipe, não é só um, são todos, né? Que faz acontecer, e eu quero agradecer a você, para aqueles que entraram em oração comigo, que pediram, entendeu? Em oração, que muito obrigada, que valeu a pena, que vai valer muito mais, sabe por quê? Porque nós somos campeões, nós somos campeões, nós não passamos com aquela passarela, nós não passamos, nós não fomos para o Chico, Mas com certeza, vai ser muito mais melhor o que a gente vai receber do que aquele que vocês chamam atrás. Eu creio nisso, e acredito em cada um de vocês. Esses que entraram agora, principalmente os que entraram agora, um das forças de vontade continuem. É uma família, Fã Neó, é uma família. Só tenho que agradecer a vocês o carinho, que vocês me reprimem. Eu peço muito obrigada a vocês por me reprimir esse carinho. E a Roberta, não é, gente? Porque eu estou ouvindo de falar desse nome. E hoje ele sabe quem eu sou, através de vocês, ok? Eu amo vocês, porque todos vocês me fazem. A Télis, a Irmã, aqui que me puxa muito, oi, a boca me danjar. Eu quero agradecer a eles, entendeu? Esse cara que está aí, batalhando, vem de longe. É coisa que a gente tem que, sabe? A gente tem que batalhar ali, ó. A gente tem que aprender, sabe? Porque eu estava muito longe. Ele tem disponibilizado para a gente dois dias, ou um dia. Então, é o Guerreiro. Agora eu gostei aí, uma salva de palmas para a gente. Aplausos Aplausos Obrigada. 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 Obrigada.